A Proclamação da República No Brasil, desde a Independência, a Igreja Católica era oficial, só que ela era subordinada ao Imperador Desta forma, todos os documentos que o Papa publicava precisavam ser retificados pelo Imperador E aí, em 1872, o Papa Pio IX expediu uma bula na qual os maçons deveriam ser expulsos da Igreja Católica Só que o Imperador Dom Pedro II não retificou isso, deixou pra lá E, no entanto, alguns clérigos brasileiros levaram isso muito a sério e o Imperador resolveu prendê-los E aí, naquela conversa, né, do Papa ameaçando o Dom Pedro II que ele vai pro inferno e não sei o que E tal, o Papa, o Dom Pedro II resolveu voltar atrás e amistiou os caras Isso acabou desmoralizando um pouco o Imperador frente à Igreja Católica O desgastou Daí nós temos a questão econômica Desde o final da Guerra do Paraguai, em 1870, o Brasil estava muito endividado e em séria crise Isso levou a uma queda da popularidade do regime E aí, a questão militar Novamente, a Guerra do Paraguai trazendo problemas Os militares se sentiram muito desprestigiados após o final da Guerra do Paraguai Pra você ter uma ideia, eles não podiam sequer expedir a sua opinião publicamente num jornal Sem o aval do Ministro da Guerra Agora, adivinha? Sim, o Ministro da Guerra normalmente era um civil Então, os militares se sentiam completamente desvalorizados Ante o enorme esforço que eles fizeram na Guerra E, além disso, os militares não suportavam o Visconde de Ouro Preto Que era tipo o primeiro-ministro, o último que o Brasil teve na monarquia E, por último, nós temos a questão abolicionista Dom Pedro não é bobo Ele percebeu que a maior parte dos republicanos e dos insatisfeitos Eram abolicionistas contra a escravidão Então, ele logo acabou por tentar desmobilizá-los Ao abraçar uma de suas bandeiras E aí, sua filha, a Princesa Isabel, aboliu a escravidão É famoso um diálogo que ela teve com o Barão de Cotegipe O único senador vitalício que votou contra a abolição Ele chegou nela e falou A senhora acaba de redimir uma raça Mas perder um trono Ao que a Princesa Isabel, os monarquistas gostam de lembrar Teria dito Se mil tronos eu tivesse Mil tronos eu daria Bom, então vamos lá Segundo ato A proclamação da república Havia aqueles que eram mais moderados E aqueles que eram mais radicais Normalmente os moderados achavam que bastava derrubar o governo do Visconde de Ouro Preto Que era muito impopular Só que os radicais não Eles queriam a república e acabou E entre eles, alguns até mesmo como Joaquim Inácio Cardoso Avô do FHC Queria fuzilar Dom Pedro II se fosse necessário Enquanto isso, Benjamin Constante era o líder dos moderados Ele propunha que o Dom Pedro II fosse tratado com maior respeito Dando a ele uma saída do país Mas na maior segurança E onde que entra o Marechal Deodoro nessa história? Marechal Deodoro era até monarquista Nem republicano ele era Só que Marechal Deodoro tinha muita moral entre os militares Ele foi um cara importante da guerra do Paraguai Mesmo os militares republicanos não pretendiam agir sem o aval dele Só que esse cara estava doente ali, de cama, já bem velho E os mais radicais começaram a criar boatos De que ele poderia ser preso pelo Dom Pedro II Ou de que os seus maiores inimigos iam ocupar os cargos principais do governo Isso tudo acabou fazendo o Marechal Deodoro ficar oriçado Ele resolveu sair doente mesmo O médico dele foi contra E aí eles foram lá prender o Visconde de Ouro Preto Para declarar derrubado o regime Quem é que defendia o Visconde de Ouro Preto? O governo imperial tinha o seu apoio à marinha E supostamente tinha uma parte do exército Liderada pelo Marechal Floriano Peixoto Peraí, professor Felipe Aron Floriano Peixoto não foi presidente da república? Como ele estava defendendo os monarquistas? Calma, Palomino Quando chegou na hora H Ele pegou e não fez nada para defender o Visconde de Ouro Preto E o Visconde ainda falou Pô, você tá louco? Por que você não ataca os caras? Tu pegou uns muito pior lá na Guerra do Paraguai? E o Floriano disse É, mas lá eram inimigos E aqui somos todos brasileiros E aí o Floriano Cerrou lá com as fileiras dos republicanos Dom Pedro II viajou até o Rio Só para receber a notícia de que já era Pelo menos Dom Pedro II e sua família Tiveram uma partida segura e tranquila Agora o ato 3 Vamos falar da República da Espada De 1889 até 1894 O Brasil começou com uma ditadura militar E foram dois presidentes Marechal Deodoro até 91 E depois o Floriano no tempo restante Marechal Deodoro não tinha muito tato para governar E além disso ele era monarquista Ele não via nenhum problema em governar Com aqueles que eram partidários da monarquia E logo ele sofreu uma oposição dos republicanos radicais Estes queriam um rompimento total com os monarquistas Marechal Deodoro ficou bravo Não conseguiu lidar com eles Fechou o congresso Disse que o Brasil era ingovernável E acabou renunciando Um dos que faziam oposição a ele Era o seu vice-presidente Esse cara muito esperto Visto por alguns historiadores como um cara muito maquiavérico Estou falando do Marechal Floriano Peixoto Que governou de uma maneira não muito popular Também não muito eficiente no lado econômico Mas de uma maneira decisiva Na consolidação das fronteiras nacionais Floriano Peixoto é considerado o pacificador O Marechal de Ferro Um Bismarck brasileiro Ele conteve várias revoltas na bala Ele acabou por terminar de vez com o sonho dos monarquistas Que pensavam aí num contragolpe Agora nós temos o ato número 4 Jacobinos, federalistas e positivistas Estas eram as três principais tendências políticas Do início da república Basicamente os jacobinos queriam um governo forte Uma forte intervenção estatal Um governo nacionalista e antirreligioso Já os positivistas queriam uma ditadura da ordem Para chegar ao progresso Sim, foram eles que colocaram o ordem e o progresso Na bandeira do Brasil Eles eram contra a autonomia regional E queriam todo o Brasil seguindo uma única diretriz De um governo central E por último nós temos aí os federalistas Que se inspiravam no modelo dos Estados Unidos Com autonomia estadual forte Baseados no liberalismo e na liberdade individual E aí nós chegamos até o ato 5 Os vícios da república O primeiro deles é a fraude eleitoral Que era a corrente Os historiadores monarquistas Costumam dizer que as primeiras eleições da república Eram cheias de fraude Porque os caras tinham mó medo De um partido monarquista aí Ganhar as eleições Ou de políticos monarquistas terem muito destaque Já os historiadores mais republicanos Apontam que realmente não havia um controle Mas que isso teria sido sanado após a era Vargas De fato, essa época é marcada pelo tal do voto de Cabresto E pela força de oligarquias regionais Que faziam da eleição aí um jogo de cartas marcadas Um outro vício São as políticas econômicas incompetentes Os caras queriam inovar Queriam industrializar o Brasil Mas fizeram coisas completamente sem noção Como a política do ensilhamento No qual o governo imprimiu um monte de dinheiro E começou a ficar emprestando aí Dando crédito pra quem quisesse fazer Empresas, sociedades anônimas, indústrias Os caras começaram a pegar esse dinheiro E criar empresa fantasma Pegar e sumir do Brasil E aí o governo teve um bom calote Bom, então é isso Fique de olho Em breve eu farei um vídeo Sobre os assuntos principais da primeira república Ou república velha Como você preferir Então é isso aí Espero que você tenha gostado Dê um like nesse vídeo Se inscreve no meu canal Curte aí a nossa página no Facebook Então é isso meus amigos E falou! E falou!